Olá, está começando o Boletim de Notícias, eu sou Vanessa Brollo e te faço companhia a partir de agora. O Papa Francisco pediu no domingo que os líderes das nações escutem o clamor pela paz em uma Páscoa da Guerra e se referiu a uma Ucrânia martirizada pelo conflito. Ouvir o clamor pela paz. Esse foi o pedido do Papa Francisco diante do que ele chamou de Páscoa da Guerra na Ucrânia. Também nossos olhos estão incrédulos nesta Páscoa de Guerra. Temos visto muito sangue e muita violência. Também nossos corações se encheram de medo e angústia, já que muitos de nossos irmãos e irmãs tiveram que se trancar para estar seguros dos bombardeios. Durante a tradicional benção urbe et orbe, diante de cerca de 50 mil fiéis na Praça de São Pedro, o pontífice argentino pediu às pessoas que não se acostumem com as guerras e celebrou que, em meio à dor, não faltam sinais de esperança, como as portas abertas de tantas famílias e comunidades que acolhem migrantes e refugiados em toda a Europa. O líder espiritual de cerca de 1 bilhão e 300 milhões de católicos insiste há semanas na necessidade de paz na Ucrânia após a invasão do país em 24 de fevereiro pelas tropas russas. Um acervo da USP, Universidade de São Paulo, guarda milhares de documentos que contam a história da instituição e também da ciência brasileira desde a década de 1930. Agora, o lugar está passando por uma modernização que deve facilitar o acesso desse material para pesquisas. Fitas cassete, DVDs. Para Beatriz, esses materiais são um mundo antigo a ser descoberto. Durante o estágio no Centro de Apoio à Pesquisa em História, Sérgio Buarque de Holanda, na Universidade de São Paulo. O professor Puntone, ele fez esse convite de entrar no projeto que a gente ia ajudar a manter um acervo e aí eu fiquei encantada porque é uma chance de ajudar a preservar um pouco da nossa história. A historiadora Maria Luíza trabalhou em correspondências trocadas entre intelectuais de destaque das ciências humanas, como Claude Lévi-Strauss e Gilberto Freire. Ela faz um trabalho minucioso de conservação. E para isso a gente usa algumas ferramentas que são basicamente os pincéis de vários tipos de cerdas e no caso das fotografias a gente usa um soprador, que aí você vai soprando toda a sujidade na superfície da imagem. O acervo tem cerca de 50 mil itens, entre fotografias, livros, revistas, cartas, como esta aqui, que é especial, inclusive eu estou até com luvas, para não causar nenhum dano a ela, já que é a original. Escrita em 1935 por Albert Einstein. Há um professor de física aqui da Universidade. Muitos desses documentos nunca foram utilizados em pesquisa acadêmica. Agora o acervo está passando por um processo de modernização. Uma das tarefas que a gente tem é justamente digitalizar esse material para preservá-lo e uma boa parte desse material esperamos poder disponibilizar online nas plataformas da universidade, do próprio CAP, para as pessoas poderem consultar, assistir, usar esse material que está preservado aqui. A pesquisa ciência no Brasil tem uma tradição importante, enraizada na pesquisa que ocorreu aqui no país e que é preciso ser preservada e é um material que ajuda a inspirar, inclusive, as novas gerações a continuarem pesquisando e estudando a nossa história e pensando também um projeto de Brasil, que é algo que faz parte também da tradição dos intelectuais que passaram por aqui. Aluguéis por temporada podem gerar uma boa renda para os donos e ser uma alternativa interessante para quem procura hospedagem. Mas, para evitar aborrecimentos, é preciso estar ciente dos direitos e deveres envolvidos nos contratos de locação. Bárbara administra 10 apartamentos de aluguel por temporada no Rio de Janeiro. Ela trabalha com isso há quase uma década e usa plataformas digitais para intermediar os contratos. E ressalta a importância de estar atento às regras de cada imóvel antes de fechar o negócio. Tem alguns apartamentos que a gente aceita animais, outros a gente não aceita. Então, às vezes, a pessoa aluga no impulso, olha, olhei o apartamento, é bonitinho. E, às vezes, também não atende a necessidade dela. Esse representante de um site de aluguel por temporada diz que a pandemia mudou o perfil de viagens no Brasil. Hoje, mais de 20% das noites reservadas no Brasil são para períodos acima de um mês. E quase 50% das noites são para períodos acima de uma semana. Então, isso mostra uma tendência muito forte de realmente pessoas podendo trabalhar de qualquer lugar e se beneficiando disso, né? Passando mais tempo com a família, em lugares como natureza, praia, enquanto exercem suas funções. A lei do inquilinato prevê regras diferentes para contratos de locação temporários, que são aqueles por menos de 90 dias. Nesses casos, é permitido, por exemplo, cobrar o aluguel antecipado. A lei também obriga os imóveis mobiliados terem no contrato a descrição de imóveis e utensílios e o estado em que se encontram. Esta advogada recomenda atenção especial às regras de uso das partes comuns de condomínios. Como ele vai conseguir ali o acesso às chaves, enfim, a sua identificação para acessar o imóvel, as áreas do condomínio. Todas as certificações necessárias, né? Além, obviamente, de ler com muita atenção, de ter um contrato e ler com muita atenção esse contrato para evitar que aquele período que deveria ser de descanso e lazer se torne um aborrecimento futuro, né? Agricultores dos oito distritos de Feira de Santana vão receber as sementes de feijão e milho. No total, 90 toneladas de sementes serão distribuídas a 15 mil agricultores. Maria Aparecida veio garantir as sementes de feijão e milho. É importante, porque sem a semente a gente não planta, né? E com a semente a gente planta, a gente não compra. Maria Rilza planta todo ano e também veio buscar a semente dela. Para levar essa semente para casa, para a gente plantar, para a gente colher, né? Plantar a gente tem, se a gente não plantar também a gente não tem, né? A distribuição começou nessa associação comunitária, na comunidade da Ladeira, em São Cristóvão, distrito de Ticuaruçu. 235 agricultores receberam 4 litros de feijão e 2 de milho. No total, 90 toneladas de sementes serão distribuídas aos moradores da zona rural do município. Agricultores de todos os distritos de Feira de Santana vão receber as sementes. A Secretaria de Agricultura informou que, ao todo, 15 mil agricultores serão beneficiados. A Prefeitura, ela faz a distribuição de maneira indireta, porque ela tem um convênio, tem uma parceria com as associações comunitárias rurais. Hoje, nós temos 126 associações que são cadastradas, que têm a sua atuação forte na agricultura familiar, para o homem e para a mulher do campo. E essas 90 toneladas serão distribuídas com o objetivo para o plantio. Então, é importante que a gente possa fortalecer essa relação com o homem e com a mulher do campo, com as entidades também, para que a gente possa dialogar cada vez mais, inclusive no auxílio, as questões de maquinário, de recuperação do solo. O prefeito, Cobé Martins Filho, também participou da distribuição de sementes e reforçou a importância dessa ação para os moradores da zona rural. Nos últimos dois anos, nós não pudemos fazer essa distribuição. Estamos voltando agora e queremos que as chuvas continuem para que as pessoas possam, plantando essas sementes, produzir ainda mais. Tudo isso que está aqui é comprado com dinheiro público. Portanto, é dinheiro do povo. E agora, um alerta para a sua saúde. O consumo exagerado de doces pode trazer muitos prejuízos para a saúde. Veja na reportagem. A gente sabe que exagera de vez em quando, adoçando demais o que vamos comer. Mas, além disso, muitas vezes estamos consumindo muito açúcar sem nem nos dar conta. Isso porque ele está presente na grande maioria dos produtos alimentícios industrializados. O brasileiro consome, em média, 18 colheres de chá de açúcar por dia. São mais ou menos 80 gramas, quando a recomendação da Organização Mundial de Saúde é de, no máximo, 50 gramas. Muitas vezes, comer de dois a três produtos industrializados já leva a pessoa a ultrapassar a cota segura de açúcar por dia. O problema não é exatamente o açúcar, mas o exagero no consumo do grupo ao qual o açúcar pertence, o de carboidratos. O que é carboidrato? No caso, nós temos o arroz, os exemplos. Arroz, macarrão, pão, biscoito, bolacha e até os líquidos que são ricos em carboidratos. Por exemplo, cerveja, refrigerante, tudo isso tem um alto índice de carboidrato e são os grandes vilões na perda de peso. São os açúcares que nos dão energia. Eles fazem parte de uma dieta equilibrada e saudável. Mas, na vida moderna, a ingestão exagerada se tornou algo comum. Com tanta oferta de produtos, fica difícil até mesmo fugir desse padrão. Entre as consequências desse estilo de vida está o alto índice de obesidade na população. Na boca, o açúcar é alimento para bactérias. Em excesso, aumenta o risco de cáries. No corpo, o açúcar passa pelo pâncreas antes de cair na corrente sanguínea. É ele que secreta a insulina para quebrar a glicose. Quando se consome muito açúcar, a produção de insulina começa a ficar alterada. O resultado pode ser diabetes. Outra consequência é que o excesso de açúcar vira tecido adiposo, gordura. Doenças graves, como hipertensão e entupimento de veias, podem acontecer. A vontade de comer mais e mais açúcar também vem por causa dos efeitos no corpo. As papilas gustativas enviam ao cérebro um aviso de que estamos comendo açúcar. E o corpo produz dopamina e serotonina, hormônios da felicidade. Essa sensação de felicidade associada ao açúcar é evolutiva. Foi fundamental para que o ser humano continuasse buscando alimentos que dão energia. Mas, nesse universo de exagero, o cérebro é enganado. O açúcar vicia mesmo. O paladar, nossa, ele se acostuma àqueles sabores. Existem, inclusive, vários estudos científicos grandes demonstrando isso. E esse vício pode, inclusive, levar à compulsão. Eu ouço muito de algumas pacientes aqui, por exemplo, que quando elas começam a comer bombom, abrem uma caixa de bombom. Se elas comerem o primeiro bombom, parece que aquilo desenvolve um mecanismo que elas não conseguem controlar e vão comendo quando vêm comer a caixa inteira. Proibição, dietas restritivas e culpa não ajudam muito. Para competir com os efeitos gostosos do açúcar na boca e no cérebro, uma boa alternativa é dar a si mesmo outros tipos de bem-estar. Atividade física, bom sono e alimentação saudável. O ideal é, nos extremos do dia, que nós consumíssemos menos carboidrato. Qual que seria, por exemplo, um exemplo de café da manhã ideal? É com omelete, com ovos, com queijo branco, o café, o leite, e evitar o consumo do pãozinho no café da manhã. O jantar ideal seria que a gente ingerisse mais proteínas, né? Uma carne ou um ovo, frango, peixe e verduras. Então, seriam refeições mais balanceadas nesse sentido, com menos carboidratos e mais proteínas. O Boletim de Notícias está terminando, mas você continua com a nossa programação. Até a próxima!